Círio e Ricardo, me chamo Julia e gosto muito de um cara que conheci pela internet. O nome dele é Johnny e a gente se fala desde 2015. Por que você tem medo de encontrar? Eu não tenho medo de encontrar de que não seja ele. Eu tenho medo de que a pessoa tenha mentido no sentimento. Johnny Martinez. Essa foto, quem que é? Ué, esse menino não é... O amor é cego, né? Como é que a Julie não se tocou disso? Eu fiquei apegada a uma pessoa há dois anos e um mês da minha vida com ela me mentindo. A gente tá perdendo alguma coisa. Eu acho que a gente tem que reiniciar. Analisar tudo de novo, analisar todas as fotos, passar um pente fino em tudo que a gente tiver. A gente tá procurando uma pessoa. Ele se chama Johnny Martinez. Ele pode ser cliente, ele pode ser funcionário. Não. Dinho. Você já teve algum... A Dinho, eu tenho um funcionário. Ele tá aí? Não. Hoje tá todo mundo de folga. Parece que ele mora no bairro, umas cinco ruas daqui. E a casa dele é uma casa colorida. Tem até grafite na frente. Eu acho que isso pode ajudar. Mas exatamente, eu não sei. A gente tá procurando um cara que mora aqui por perto. Ele se chama Dinho. A gente acha que ele vem aqui sempre. Dinho, Dinho. A gente recebeu a informação... Não sei se tem gente aqui. A gente recebeu a informação de que ele tá sempre pra ver o jogo. Não, tem um Dinho que assiste o jogo aqui. A patroa dele falou que a casa dele tem uma pintura, um grafite na frente. Ah, acho que eu sei quem é. Duas ruas. Próxima esquina é a casa dele é grafitado. A gente vai lá. Falamos aí. Ali, ó. Ali. Aquilo ali, sim. Aquilo é uma parede de grafite. Aquilo é um muro de grafite. Calma, 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 cara. Rua 6. Cara, tranquilo. Vou ligar pra Julia. Oi. Julia, achamos ele, Julia. Se arruma, se arruma que a gente vai te buscar. Tá bom. A gente não quer tocar na casa sozinho. Como é que você tá se sentindo agora? Eu tô com o coração na boca. Se você tivesse que resumir o que você tá sentindo em uma palavra. Angústia. Angústia. Aconteça o que acontecer, a gente tá junto. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. Tá bom. Oi. Tudo bem? Nessa casa mora o Dinho? Tchau. 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 Tchau.